Música Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. Hoje galera, vou trazer para vocês hunts de XP para K'nights e Paladinos, beleza? Vou mostrar onde você faz o Power Game. Galera, o que é um Power Game no Tibia? Galera, Power Game no Tibia é quando você estoura boost e quando você quer fazer full XP e você não se preocupa nem um pouco com o Wast. Você já fez sua grana, já fez as hunts de profit e agora você quer focar 100% na XP, beleza? Hunts de profit, galera, eu vou deixar na recomendação no final do vídeo. É só clicar depois do que assistir o vídeo que você vai direto para as hunts de profit que tem aqui no canal. São várias, vai ter uma playlist, é só clicar e assistir lá, beleza? Galera, quem quiser comprar coins, não esqueçam moedas. Copa no moedas, o link vai estar aqui na descrição. É só clicar, vocês conseguem comprar suas coins e vender tibia coins também, o nosso grande parceiro, beleza? Então vamos que vamos. A primeira hunt que eu vou mostrar para vocês aqui, galera, fica em Oramund, beleza? Vocês não precisam ter os 150 pontos de Oramund e eu vou mostrar uma hunt que é tanto para Paladinos quanto Knax a partir do level 150, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui então, galera, nós estamos vendo o mapa de Oramund, que é a cidade, tá? Quem não tem os 150 pontos, vocês vão sair aqui nessa escadinha. É só você correr tudo aqui para a direita, você vai entrar nesse teleporte aqui e você vai cair nessa parte. Você vai correr para a cidade, vai cair aqui, na verdade, nessa parte, você vai correr para a cidade. Vem aqui para a cidade, vem até o DP e aí você corre aqui para a esquerda. O ponto de referência vai ser esse microfone aqui no mapa, parece um microfone isso aqui. Você vem aqui no mapa, parece um fonezinho, beleza? Vem para a esquerda aqui, ok? Galera, aqui é a melhor hunt que tem para Knax a partir do level 130, beleza? Tem que ser um 130 por aí por causa da ultimate, tá bom? Vocês vão dar o Shining Hurdown aqui e vocês virão aqui para a esquerda. Galera, aqui nesse campo vocês podem caçar com paladinos, pode caçar de mage também a partir do level 130. Você pode usar Thunderstorms e de paladino pode usar a Diamundiar ou junto com as Thunderstorms. Quando acontece a invasão, é melhor ainda. Como que funciona a invasão aqui em Oramund? Já aqui tem a chance de aparecer um monte de Quaras nesse mapa e a XP é muito alta. Mesmo sem invasão, é muito bom também fazer XP nesse local. É full power game de XP isso aqui, beleza, galera? Estoura a boost e vem caçar aqui se tiver Prey melhor ainda. Para Knax, galera, você desce esse buraco aqui da esquerda e você vai encontrar uma das maiores hunts que tem aqui de Hydras do Tibia, beleza? Você vai encontrar Hydras e Bog Riders. Nessa hunt você vai parar aqui, vai matar essas Hydras e lá para baixo você vai encontrar uma hunt enorme para você fazer. Crie a sua melhor rotação. Mas a minha rotação, galera, era sempre trazer as Hydras para cá. Eu mato aqui essas Hydras, desço para cá, venho para o sul e aqui no sul eu finalizo a box de Hydra. Finalizei essa box aqui, você pode descer o andar e aqui para baixo vai ter mais Hydras. Onde tem mais Hydras aqui nesse respawn? Aqui nessa parte aqui é onde mais tem Hydras. E aí você cria uma rotação melhor para você, beleza? Vai testando a cave. Level 150, 130 no mínimo, tá, galera? E você vem aqui e pode caçar nessa parte aqui. As Hydras são fracas a físico, os bichos lá de cima também são fracas a físico. Você consegue matar muito rápido com uma arma normal, beleza? Uma arma de nível 150. Ah, Rick, qual arma que eu uso? Eu vou deixar no card aí a playlist de quais armas usar. E você pode escolher qual a arma certa para o seu nível, tanto Axe, Club ou Sword. Já tem vídeo aqui no canal. Aproveita, dá uma passada lá para ver qual é a sua arma melhor do seu nível de level 130, 140, 150. Dá uma olhada no vídeo que está bem legal para vocês, beleza? Então aqui, mano, a primeira hunt que eu tenho para mostrar para vocês é muito bom, de verdade. Dá bastante XP, vocês conseguem upar bastante, beleza? Agora, aqui no mesmo lugar eu vou mostrar uma outra hunt que é para paladinos a partir do level 200, tá? Você pegou 200, você pode começar a caçar na Glute Tower. A Glute Tower é uma hunt excelente para paladinos level 200. Para Knights eu aconselho a partir do 250, tá bom? Galera, as hunts que eu estou mostrando aqui com esse Knight, que é level alto, é só para mostrar. Mas eu já passei por todas essas fases. Eu já fui paladino level baixo, já fui Knight level baixo, tenho experiência nessa hunt. Já cassei muito aqui, então o que eu estou mostrando para vocês são coisas que eu passei nesses níveis e eu sei que dá para fazer XP boa, beleza? Então, caso você tenha dúvidas, ah, mas você está aqui com o Knight level 600, Rick. Não, se você me dá um Knight 250 na minha mão, eu venho e caço aqui. Se você me dá um paladino level 200, eu venho e caço aqui, beleza? Por que paladinos a partir do level 200? Por causa do passarinho. Vocês vão ter que usar o Summon do paladino. Aqui é muito bom, o Summon vai aumentar muito sua XP, pode estourar boost e ainda até paga aqui na Glute Tower, tá? Knights 250, não usar o Summon. Mas por que 250? Por causa da Gnome Sword, beleza? A Gnome Sword é muito forte, ela bate energy, ela vem e destrói aqui. Se você for um Knight G-Club, você vai ter que vir só no 300, você vai precisar da Falcon, beleza? E a mesma coisa para Axis, você vai precisar do Falcon Battle Axis level 300, beleza? Então é isso, essas são as Hunts aqui da esquerda Geramondi, que fazem muita XP. Pode vir aqui nesses níveis que eu recomendei, que você vai gostar, beleza? Então vamos continuar, eu vou mostrar mais Hunts Power Game para você fazer XP. Fechou? Vambora! Bom, galera, estamos aqui agora em Venor, e o que você tem que fazer? Rai, passagem, vou falar passagem para esse barco aqui, um NPC aqui. E vocês vão para Krylus, beleza? Aqui em Krylus nós temos uma Hunt de XP para partir do level 100. Pode ser tanto o Knights quanto o Paladino, só que o Paladino é aquela coisa, você vai ter que ir com o Burstiaro, e o Burstiaro é meio ruim, beleza? É melhor nos 150 com a Diamonde, beleza? Mas é um lugar para vocês fazerem XP, caso tudo esteja cheio, está tudo lotado, você vem para cá, beleza? Essa Hunt aqui muita gente conhece, mas mesmo assim eu vou mostrar, porque para Knights, cara, a partir do level 100, 150, é muito bom para você conseguir pegar o level 200 rapidão, beleza? Você estoura boost, tudo, vem caçar aqui que você vai fazer XP. É aqui, galera, essa aqui é a Night Miliceum Cave, junto com os 1 Dead Gladiators de Krylus, beleza? É enorme essa cave, vocês podem andar em tudo aqui, é muito bom, vocês vão gostar. A XP é alta, para Paladino você pode ir no 150, que é melhor, beleza? E mages é só, se for do level 70, dá para ir, beleza? Eu já caçei ali level 70 com mage, com EDM curando, eu de Kina tinha um Palium Sword com uma PT-X4, com level 70 você consegue caçar ali também, beleza? Então aproveita a Hunt ali, é uma opção para fazer XP, caso tudo esteja cheio, beleza? Então vou mostrar outras opções de XP para vocês, bora! Bom, galera, estamos aqui em Port Hope, e aqui vocês vão fazer uma Hunt muito boa, beleza? E a Hunt, salve aí, ó, salve, está no vídeo. Então assim, aqui em Banuta, galera, nós temos uma Hunt Power Game, que é para você fazer bastante XP level baixo. Para level alto também é muito bom, beleza? O que você precisa? Você precisa fazer a Banuta Quest completa e precisa fazer a Orative the Imperium na missão 7 que você desce Banuta. Precisa dessas missões. Então é obrigatório você ter. Se você tiver a partir de 40 pontos de task ou 60 pontos de task, você consegue usar o atalho. Eu vou mostrar para vocês o atalho aqui, você fala este aqui nesse barco, e aqui você fala High Banuta, Banuta Yes. Eu não sei se é 40 pontos ou 30 pontos, eu sei que tem um nível de pontos de task que você precisa ter, da Killing of the Name of, você vem aqui, ó, Killing of the Name of, você vem aqui, e você tem que ter uma quantidade de pontos aqui na Hunt Elite, no caso eu tenho 100, você tem que ter uma quantidade de pontos, acho que é 40 por aí, para você usar esse atalho, beleza? Se você não tiver atalho, não tem problema, vem andando todo esse mapa aqui até essa parte aqui, lembrando que você precisa ter a Banuta e a Orative the Imperium, tá? Caso você não tenha a Orative the Imperium, você pode vir aqui também caçar no Knight level baixo a partir do level 130, tá? Eu vou mostrar onde fica a Hunt, mas pelo menos a Banuta você precisa ter, beleza? Se você não tem a Banuta, já começa a correr atrás para fazer a Quest, se você já está no Knight level 150, 130, já é o meio que obrigatório você ter acesso a esse lugar, beleza? Façam a Quest. Entra aqui nesse portal, galera, você vai entrar aqui no buraco, e muita gente conhece esse lugar, mas pouca gente conhece, sabe que aqui dá para você fazer um Power Game, beleza? Então vamos lá, como é que funciona? Olha, aqui nesse primeiro andar você pode vir caçar a partir do 130, 150 de Knights. Pode ver que tem gente que caça aqui. Paladinos também, galera, a partir do level 100 você caça aqui, é só caçar de 1 em 1. Level 150, aí você começa a mobar e matar. Só que os bichos correm, então, assim, eu aconselho 200 para o caso do passarinho, beleza? O maior Resp aqui que vocês têm que obrigatoriamente pegar na rotação aqui de cima é das Idris, tá? Você tem que vir aqui no level 130 de Knights, você pega esse Resp aqui, ó. Pegou esse Resp, aí você faz a rotação para a esquerda, a esquerda para a direita, beleza? É só fazer a rotação da esquerda para a direita que você vai conseguir upar bastante. É uma hunt de XP, beleza? Agora eu vou mostrar o melhor andar para Knights level 150 e Paladinos level 200, tá? É o melhor lugar que tem aqui na Banuta para level baixo que você vai conseguir fazer XP. Aqui na parte dessa porta, lembra que eu falei da Orative the Emperor? Você precisa ter para entrar nessa porta, beleza? Tem que fazer lá New Frontier, Shield of Revolution e Orative the Emperor até a missão de Banuta que vai liberar aquela portinha ali para você, fechou? Aqui, galera, você vai ter um local para fazer um Power Game muito bom para você conseguir upar bastante e ainda você vai conseguir pagar a sua hunt, beleza? Você vem aqui, ó, e vocês vão encontrar a hunt nível 3 de Banuta, das Medusas e Serpentes e Pau. Aproveita para fazer task. Aqui, galera, é o lugar. Tá vendo que pode ver que tem gente caçando. Você vai vir aqui, ó, vai matar aqui, vai para a esquerda e você faz a rotação da esquerda para a direita. Vai rodando aqui, esquerda para a direita e vai pegando todos os Réspes. Quando você terminar a rotação, você vem aqui no meio, sobe a escada e mata os bichos que tem aqui em cima, ó, nessa parte aqui, ó. Mata todos os bichos que tem aqui. Matou, volta e faz a rotação de novo. É muito bom esse rolê aqui, vocês fazem muita XP. Aproveita que você consegue upar bastante aqui e ainda fazer task, tá, galera? É muito bom esse Réspes. Eu cassei bastante aqui, tanto de Paladino quanto de Knights, tá? Lembrando que Paladinos eu recomendo 200 por causa do passarinho. de Knights, level 150, tá? Beleza? Agora aqui nesse andar, galera, eu já recomendo que você seja 250 de Kina, de Sword para usar Gnome. Ou 300 por causa dos Falcon Batoaxi e da Falcon Mace, beleza? Paladinos também. Paladinos 200 você caça aqui, tá? Galera, a rotação é para a direita primeiro. Você vem, limpa aqueles bichos ali, vem aqui e limpa aqui também, tá? Desce e limpa aqui embaixo, beleza? Limpa lá embaixo aqui. Matou todos os bichos aqui, você vai para a esquerda e vai pegar só as duas entradas aqui, ó. Já vai dar tempo de dar respawn. Se você estiver matando muito rápido, pega mais um. Mas você pode vir aqui, limpa esse Réspe daqui de cima e limpa esse Réspe daqui da esquerda. Limpou esses dois Réspes aqui, volta e faz a rotação de novo. Não precisa passar para lá. Se você tiver que passar para lá porque está quebrando um respawn, também é uma opção. Ninguém caça nesse andar, galera. E é muito bom. Dá muita XP, galera. E é vazio, mano. Beleza? Aqui vocês vão ter também o último Power Game. Aqui é para level alto. A partir do level 300 mais, tá bom? Paladinos 300 mais. Esquenites 300 mais, beleza? Aqui, galera, a melhor rotação que tem é você pegar aqui nesse local da esquerda. Eu vou mostrar pelo minimapa para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Não vou ficar andando em tudo. A melhor rotação é você vir aqui para a esquerda. Depois você vai vir para a direita e vai limpar essa sala. Depois você vai vir aqui para baixo. E aqui você limpa primeiro essa sala e depois entra aqui. Se você lurar todos os bichos daqui, até aqui você vai morrer. Level 300 você vai morrer. É muito bicho. Você lura, mata primeiro aqui e depois você desce e mata aqui. Sobe de novo e já vai ter dado o resp aqui. Volta, limpa aqui e aqui. É a melhor rotação que eu fiz na época. Se você quiser fazer outra, não tem problema. Beleza? Então aqui também é um dos Power Games, galera. Aproveita, é da hora. Aqui é um pouco mais disputado, mas no andar de cima é um pouco mais vazio. Banuta é excelente, galera. Tanto para level baixo e intermediário vocês podem vir aqui. E até hoje tem level alto e caça aqui. Eu gosto de caçar aqui, às vezes eu venho para brincar e eu consigo fazer uma XP muito boa. E galera, aproveitem a dica do mapa. Sempre olha se o mapa está X4, tá? Como que vê o mapa está X4? Quando o mapa está X4, galera, fica um dragão em cima do mapa. Beleza? É só você olhar. Se tiver um dragãozinho em cima do mapa, as criaturas estão nascendo quatro vezes mais rápido. Eu não tenho nenhum resp aqui X4 hoje aqui no meu servidor. Mas isso varia de servidor para servidor. Sempre dá uma olhada. Se tiver X4, melhor ainda. Vem caçar aqui que você vai upar mais ainda. Beleza? Então vamos para outros ranks for game para você fazer XP. Beleza? Bora! Bom, galera. Estamos aqui em Edron e nós estamos subindo para Hero Cave. Beleza? Aqui na Hero Cave eu aconselho Knights a partir do level 150 e Paladinos também a partir do 150. Tá bom? Aqui vocês conseguem o mapa do level 200, galera. É uma boa opção. Você pode descer aqui na Hero Cave. O problema é que assim, a Hero Cave é lotada. Beleza? Então vocês têm que ver se vocês querem caçar aqui. Se estiver cheio, vai ter que esperar a fila. Mas com certeza é um lugar que vale muito a pena você estourar boost e caçar para fazer full XP solo. Beleza? Pode ver que já tem uma cartinha ali. E vocês podem caçar em tudo aqui. Pode ver que o cara está caçando aqui. Level 135 Knights. Tá vendo? O cara está lurando de pouquinho, lurando, matando de boinha. Pode ver que Pales podem caçar aqui também a partir do 150. E tem o andar menos 3 também que vocês podem caçar. Tá vendo? Pode ver que tem gente no menos 3 lá também. Galera, é uma boa opção para caçar solo. Faz muita XP. Pode vir no level 150. Ah, Rick, mas o cara leva 135 ali. Não vai fazer a mesma XP que no level 150, mas pode vir também. Só que Lura é menos. Não fecha box que você vai acabar se matando. Beleza? Pode vir caçar. É tranquilo. Aqui nesse andar 1, eu já vim com Paladino level 40 caçar aqui de Burstiaro com Avalanche. Eu já fiz isso. Não aconselho muito, mas se você quiser ruxar logo, é bom. Porque você vai curando com poção de vida mesmo. E vai atacando os bichos, atacando a Avalanche e a Burstiaro que vocês vão conseguir matar os bichos ali. Eu já fui com o level 40 ali, já fiz o teste e dá para caçar. É perigoso para caramba. Mas lá embaixo é a dica principal para vocês. Pode caçar lá, é boa XP, é muito bom, compensa. E não dá muito lucro, mas a intenção é você puxar. Beleza? Então vamos para os próximos hunts. Let's go! Bom, galera, estamos aqui em Ialahar. E aqui em Ialahar nós temos uma opção muito boa também de hunt. Para Paladinos, tá? Aqui que knights não são recomendados, beleza? Você pode vir caçar aqui de Paladino a partir do level 130 também. Eu já vi Paladinos level 100 caçar, mas é perigoso. Eu aconselho vocês a usar o Corchê Amulete, beleza? Faz a quest da Blue Legs, pega o Corchê Amulete e vem caçar aqui que vai te ajudar. Beleza? Blue Legs é uma quest muito fácil de fazer, só é demorada, beleza? Mas façam a quest para pegar o Corchê Amulete que ele vai ajudar vocês a conseguir caçar. Beleza? Pega esse atalho que eu estou fazendo aqui, é bem simples. Você vai virar até o portão, falar Hi, Pass. E aí vocês vão para o Cemetery, beleza? Entrando no Cemetery, você vem para cá e aqui vocês vão encontrar uma hunt de Green Heapers. Vocês ignoram esses Nightmares. Qualquer coisa que você vê que está perigoso, taca fogo no chão que eles não passam, tá? A hunt basicamente ela fica nos menos dois, ó. Você vai descer aqui e você vai encontrar os Green Heapers aqui. É só, galera, tacar fogo, beleza? Coloca foguinho e você fica caetando ele. Cola o foguinho na parede para ficar mais fácil, beleza? Poção de vida para a emergência, Shura Grand Sun. Cuidado, traz a proteção à morte. Galera, é gostosinho de caçar. Dá para caçar tranquilo, level baixo aqui. Você vai lorando mais, ó. Tem mais Green Heapers aqui. E tem os outros andares. Aqui é uma das opções melhores, é esse lugar aqui. A outra opção que vocês têm é nessa cave aqui, que ela é bem grande. Só toma cuidado porque tem muitos, tá? Eu aconselho você já colocar o foguinho aqui assim, ó. E aí você vai puxando eles daqui, tá vendo? E aí se acabar o resp daqui, você puxa de cima. Fechou? Boa hunt, dá muita XP. Green Heaper é conhecido por dar XP e você conseguir matar ele rápido. Então é uma boa opção para paladinos, beleza? E knights aqui eu não aconselho mages nem pensar. Sai fora daqui, beleza? E ela, Harlegs, proteção full à Deth. Você coloca ela, Harlegs. Pode ser a Draken Elite Helmet que dá também a proteção à morte. Todos os itens que dão a proteção à morte você coloca aqui, beleza? Inclusive também esse Shrine aqui, que é o Mon Mirror. Ele dá proteção contra a Deth também. E agora paladinos podem usar. É só você comprar ele ou fazer a quest de Ferist, dropar e encantar ele, beleza? Ele é pra sempre. Você faz uma vez só na quest de Ferist e coloca esse item que ele vai te ajudar na proteção à morte, beleza? Mais uma opção de full XP pra vocês aqui. Tamo junto, vamos para a próxima. Bom, galera. Agora nós temos aqui uma outra opção de hunt. Nós estamos em Yelahar, tá? Vocês vêm aqui. Aqui é a cidade de Yelahar. Vocês vêm aqui tudo pra esquerda aqui, passando pela ponte ali, beleza? Bem pertinho. E vocês vão chegar aqui no barco que leva pra Finrock e Mistrock, beleza? Você vai falar, hi, Finrock e esse NPC vai te levar. Nenhuma coisa que você tem que ter acesso a Yelahar, mais nada, beleza? Vocês vão descer aqui e vai ter um caminho de uma hunt pra Paladinos a partir do level 130 e também Knites a partir do level 130. Por aí também dá pra caçar, beleza? Que é uma hunt muito boa pra vocês fazerem XP nesse level. E dá pra você ficar lá até o level 150 se você quiser. Depois do level 150 é a opção sua, beleza? Mas é muito bom. Mas é full, é XP, não é para lucro. Vocês vão vir até essa parte aqui e vocês vão usar uma pique aqui nessa rachadura. E vocês vão cair aqui. A partir daqui eu vou mostrar um caminho mirabolante. Eu vou acelerar o vídeo e vou mostrar. Vocês gravam o vídeo, vocês gravam, vai assistindo devagarzinho. E caso você queira o vídeo mesmo, você queira saber exatamente o caminho, eu vou deixar aqui na descrição o nome da quest. É só clicar no link e vai cair na quest. Vai ter um mapinha pra você seguir, beleza? Então a partir daqui eu vou acelerar o vídeo e vambora que eu vou mostrar onde chega e como que entra nessa hunt, fechou? Vambora, let's go! Bom, galera, chegando aqui na hunt, é bem simples. É só falar com esse NPC. Vocês vão falar Hi, Offer, Yes. E ele vai pedir o seu Golden Moog, tá? Então vocês vão falar Golden Moog pra ele. E aí você vai entregar esse copinho de ouro, beleza? Fez isso, vocês vão ter acesso aqui ao portal. E aqui, galera, é a hunt pra vocês fazerem, beleza? Não esqueçam de trazer o Golden Moog quando eu vim aqui, ok? É só rodar nessa cave toda. É uma hunt muito boa pra caçar de um em um. Ou também, se você for Knight, a partir do level 130, você pode ir pegando de 3 em 3 dos Dragon Lords. Aqui tem bastante. A XP não é lá daquelas melhores, mas é uma XP boa, galera. Com boost você consegue upar. É uma hunt longe, então acaba que as pessoas não veem muito aqui. E aí você consegue fazer a huntzinha aqui, beleza? É mais uma das opções pra vocês. Bora! Bom, galera, estamos aqui agora em Svar Ground. Em Svar Ground nós temos uma hunt muito boa. A partir do level 90, na verdade, tá? Só que a quest é um pouco chata de fazer, que é a The Hunt of the Sea Serpentes. É uma quest meio chatinha de fazer. Mas garanto pra vocês que vale muito a pena fazer a partir do level 90. Depois que você faz a quest, é só você falar Hi, Passage, Yes, e você consegue cair aqui. Lembrando que você precisa dos peixinhos. É um pouco caro se você for comprar. Mas garanto pra vocês, se você tá procurando XP full com boost, aqui é o lugar pra Knites, beleza? Paladinos já nem tanto, porque os bichos correm, já é meio chatinho pra palha. Mas Knite é a partir do level 90, dá pra caçar aqui, tá? Então, o hunt que eu aconselho vocês caçarem aqui é o hunt do sul. Nessa parte aqui. Você põe um, realmente, Off the Deep e cai aqui. Galera, aqui, no level 90 de Kina, você caça de 3 em 3. Não lure em mais do que 3 em 3. E não desça o andar. Fica só em um andar e fica de 3 em 3. Poção de vida full employment, beleza? Pode vir com arma de físico melhor para o seu nível e pode caçar aqui. Nessa hunt você consegue ficar, galera, até level 200 se você quiser. Entendeu? Porque ela é muito boa, ela dá muita XP. Você consegue bater um cacá de XP hora aqui com boost. Claro, no level 130 pra cima, beleza? Não esqueça que depois do level 130, você precisa fazer a task. Você pega 100 pontos de task aqui muito rápido. É coisa de uma semaninha jogando aqui. Você fecha 100 pontos de task caçando-se as serpentes. No level 130, você pode descer os andares. Pode caçar nessa aqui inteira. Ela não vai dar tanto profite, mas a XP eu garanto pra vocês que vocês vão gostar. É muito boa. Dica, podem usar o Coconute Chimibake. É uma food que você compra no market que ela te dá mais speed debaixo d'água. Isso vai te ajudar bastante pra caçar aqui, porque level baixo demora pra andar, né? Pra chegar nos locais. E também é você usar preys. Usa os seus preys que você tem pra ganhar mais XP. Estoura a boost. Você vai vir caçar aqui. É lindo. Você vai fazer bastante XP. É muito bom. É uma hunt a mais que eu aconselho. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu mostrei aí 10 hunts para vocês fazerem XP solo. Beleza? É muito interessante o vídeo pra você que quer fazer seu power game. Tá com bastante Chibiacoin. Tá com grana. E tá afim de sair ruxando o mais rápido que dá a partir dos level 100. Beleza? Galera, se vocês gostarem, eu posso trazer a parte 2 com mais hunts a partir do 200 até o 400. Depois do 400 até o 600, posso trazer pra vocês também. E ir para os low level. Lembrando que algumas vocações menos de level 100, level 90, não conseguem fazer power game. Porque você não tem habilidade suficiente. Por exemplo, Knight's. Knight's, menos de level 90, você não ruxa. Não dá pra você pegar XP. Porque você não tem o Echore Gran. Você não tem o seu combo completo com Echore Gran e Echore Echore Min. Beleza? Mas eu posso trazer as melhores hunts pra você conseguir fazer uma XP mediana no level baixo também. E colocar aqui na série de XP. Beleza? Tamo junto. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E quem quiser hunts para Profit, espera um pouquinho que vai aparecer na tela, na frente de vocês aí, hunts para Profit. Você vai clicar, vai cair direto na minha playlist de todas as hunts que tem pra Profit no Tibia. Tanto normais quanto alternativas. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.